Sou guerreiro, sou trabalhador, todo dia, todo dia vou encarar. Eu me isolo porque o seguinte, o meu jeitão incomoda, então vou ficar aqui na minha. E agora, o que incomoda mais? Essa semana eu fiquei meio triste porque me dá com o sentimento de rejeição é muito forte. A luta continua, viu? A luta continua. Não pensa que eu sou mal humorado, tem coisas que realmente me destampa, sabe? Vai estar vendo muita coisa errada aqui. Será que você pode ficar um menino sem falar de jogo? Você só pensa em jogo? Quem fala assim? Quem fala assim que só pensa em jogo? Você não tem amor no seu coração não, menino? Quem é que fala assim? Com essa voz? Calma. Ah, não foda. Sério, na moral, a gente tá imitando, mas tá uma merda. A sua história tá de novo, ninguém entende. Vai, 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 vai. Que sotaque é esse? Você só pensa em jogo, Pri? Tem amor no seu coração não? A Marcela. Ah, pra merda, pô. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. É a Ivia, é menino. Desculpa, 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 desculpa. Eu sinto que ela tem carisma, ela tem inteligência, ela tem charme, entendeu? Eu não vou te vender igual um pedaço de carne. Essa bunda é uma bunda com QI altíssimo. É, eu já falei, não é puxação de saco. Você é a que me transmite mais verdade mesmo. O nosso templo maior, que é o nosso coração, que é aquilo que a gente tem de mais valioso. Pelo que eu conheço dela, a Rafa tem um coração enorme, sabe? Obrigado, Rafa. Deixa eu passar um olhinho no Egito. Quero falar pra vocês da prova do líder. Eu tava muito bem, muito tranquila. Que presente mais ruim que eu ganhei ontem de ter ido pro paredão. Mesmo depois de toda essa prova, a gente vai... Menina, eu acho que eu vou sair daqui e eu vou estar numa sorte não, amor. Que só por Deus, viu? Levanta o ombrinho um pouquinho. Mas aí você vai com o ombro pra frente, ó. Aí. Aí você vai manter isso e empina. Você tem coração pra começar? Deixa eu ver. Deixa eu procurar. Tá batendo aqui, tem sim. Te admiro, viu? Cada dia mais. Você sabe brincar disso com tanta leveza. É... Big Brother? É. Obrigado. Eu ia tá amando ver ele lá fora, certeza. Eu vou dobrar ela. Vocês tão vendo? Tá. Dobrei. Tá vendo? Tá, tô. Eu vou colocar em cima. Mas não estala o dedo. Não. Não. Mentira. Não, 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 não. Me recuso. Não tem como, gente. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Dormi em família hoje. Emparedado. Estou no paredão novamente. Terceiro paredão. E no final ele realmente é o elo e todo mundo gosta dele. Quando eu virar de costas, você pode mostrar pra todo mundo. Mostra pra todos. Sete de... É sete de pau? Ai, meu Deus. É o Gabriel. É o Gabriel. A Gabi. A Gabi acabou de falar, cara. Desculpa. Desculpa. Brasil, eu vou ter que hipnotizar todos vocês, tá? Olha pra minha mão aqui. Acompanha minha mão. Vou contar de três até vocês vão fechar os olhos. Três. Dois. Um. Durma. Isso.